Bem-movi. Anos depois do término da série, Jerry Seinfeld Koo escreveu e dublou o personagem principal na animação Bem-movi e crossover com Madi Abolti-O. Um crossover entre Seinfeld e Madi Abolti-O aconteceu em um episódio onde os personagens das duas séries interagem em humor autodepreciativo. A série frequentemente brinca com os próprios atores e suas carreiras, como George ser frequentemente despedido Jerry como dublê de Kzar. Jerry Seinfeld atua como dublê de voz para o personagem de Kzar Pedro em um filme, um papel que nunca vemos, mas que é recorrente na série T-Big Salad. Um episódio gira em torno de um incidente no qual George comprou uma salada para Elaine, mas é Elaine quem recebe o crédito temporada sem abertura. A oitava temporada da série não possui a tradicional sequência de abertura, apenas uma tela preta com música.